Música Esse pelo pulga foi foda gordo Mano, eu não troquei ninguém em chefe Você vê de um lado de uma forma Eu fui brecado por uma pessoa Quem pulou na minha bala? Quem dos meus amigos pulou na bala? Quem tentou falar caralho e facada? Mano, vamos tentar falar com a pessoa Pra botar o C Quem falou, mano? Quem falou? Aí os caras vêm lá, eu entro pra um time Um time bom, todo mundo sai tweetando duas máscaras Eles querem que eu jogue com quem, mano? Com Raul? Com Lof? Eu não vou fazer isso, mano Eu vou jogar com um time bom, eu não sou ruim, pai Eu não sou ruim, irmão Ninguém tentou pular na minha bala, viado Não adianta chorar Ninguém tentou pular na minha bala Na hora de tweetar direto pra mim, todo mundo tweeta Mas quem que chega e fala Tá ligado? Mano, não vai te ajudar, não vai botar o C Nós sabemos que você é bom Ninguém, mano Entendeu? E se eu não faço diferença no time Da hora legal, mano Joga em outro Tá ligado? Eu sou ruim Eu realmente sei que eu sou ruim Eu dei sorte Três MVP Ganhei sete campos Eu não tô com meus amigos Dei sorte Acontece, velho Sabia onde ia fechar safe A gente foi botada pra merda E o Facada sofreu com isso, viado E na minha cabeça Não faz sentido, mano Tu passar por esse bagulho Que a gente passou E do nada Do dia pra noite Tu tá no outro time Tu não conversou com a gente Tu não falou porra nenhuma Tá ligado? Não faz sentido Na minha cabeça, mano Não faz sentido Pra mim Isso é ser duas caras, mano Pra mim Isso é ser duas caras Tu não falar com o cara Com o time Que tu fez tua história Com as pessoas Tu cresceu no cenário Com as pessoas Tu cresceu no 5M E do dia pra noite Tu tá no outro time, mano Caralho, onde é que isso faz sentido? Sendo que ninguém Brecou ele de jogar, mano Era só ele ter chegado da gente Ele ter o meu contato Ele ter o contato do Loki Ele ter o contato do Gago Ele ter o contato da gente Tudo O cara mora do meu lado Tá ligado? Era só você falar Ué, mano Vamos trocar um papo Vamos pra reunião A gente ali Vamos trocar uma conversa Com vocês, tá ligado? E era simples, mano Isso é tudo resolvido Ia ser tudo resolvido, mano Eu, tipo Porra Todo mundo gosta pra caralho dele Ele falou que ninguém Pulou na bala por ele Como assim ninguém Pulou na bala por ele, mano? Loki foi o moleque Que mais pulou na bala Pelo facada, mano Antigamente Quando o facada Não era ninguém No 5M Tava na merda Quem foi que Mano Pulou na bala pelo facada E colocou o urinho na grota? Quem foi que tava o dia inteiro Pulando pela bala Pelo facada Por o Gago Pra botar o facado na grota? Foi o Loki, mano Tá ligado? E nem o Loki sabia Que ele ia jogar Pelo ABCB, mano E ele se considera Irmão, tá ligado? O Loki tava triste pra caralho Ontem, viada Os caras se consideram Irmão, viada Como assim? O Gago Cansou de pular na bala Pelo facada Pro facada Ia tomar a ban Permanente do complexo E o Gago Cansou de pular na bala Por ele, mano Como que ninguém Pulou na bala Pelo facada, viada? Tá ligado? Eu achei, tipo Falta de respeito, tá ligado? Eu fiquei puto pra caralho, mano O que eu não fazer, mano? Não faz sentido isso, tá ligado? Mano, vamos supor Que fosse o Croiz Que tivesse passado Por tudo que ele passou E do nada Tivesse jogando Pelo time da grota O Pulga Ou esse moleque Lá ia ficar feliz Por ele? Não ia, mano Tá ligado? Não ia, mano Do nada Nem comunicou Só tava jogando Não ia, mano Tá ligado? Ninguém ia ficar feliz, mano Os moleque tava triste O Bidnaga tava triste O Trinidad tava triste E eu tava O Loki tava O geral tava, mano Tá ligado? Então não tem o que fazer, mano Só desejar sucesso pro moleque Tipo assim Os fãs, mano Vê um lado do bagulho Não procura ir atrás, tá ligado? Vê um lado E começa a tacar match Eu não tenho nada a ver Com o time, mano Eu não decido nada sozinho Eu não decido nada, tá ligado? Eu tenho minha função Dentro da partida Tenho minha função no time, tá ligado? Tenho tudo direitinho Só que os caras, mano Vê um lado Tá na minha live todo dia E começa a tacar hate em mim, mano Não espera eu abrir live E ver o meu ponto, tá ligado? O meu lado, mano Só que eu saio banindo todo mundo E quem falou merda de mim Não vai tomar ban Não vai tomar desban Vai ficar banido Permanente, mano Tá ligado? Eu printei todo mundo Que falou merda Dei ban em todo mundo E não vou tirar o ban de ninguém, mano Vai ficar todos banidos, viado Tá ligado? E vai ser isso, mano Tá ligado? Não tem essa, mano Porra, pelo amor de Deus, viado Não vou tirar ban, mano Vagabundo que tem Não sei quantos meses de sub, mano 15 meses de sub Falando merda, viado Que porra que é essa, mano? Não dá pra entender, tá ligado? Não dá pra entender, mano Foda, viado Então, tipo assim Tem mais coisa Mas eu não vou ficar estendendo esse assunto Já falei ao meu lado Espero que a rapaziada de clipe que tiktok For postar clipe tiktok Poste o bagulho do começo ao fim, tá ligado? Mano, eu não aguento mais Eu abro o tiktok Tá em minha cara lá E só hate, só hate, só hate Sendo que os caras não climpam tudo, tá ligado? Os caras não climpam tudo, mano Já fico louco já, viado Tipo, ontem, viado Que eu ouvi de clipe, tipo Do facada falando E os caras me xingando Sem saber o meu lado É bizarro, mano Tá ligado? Então, tipo assim, mano É... Tipo, não faz sentido Tá ligado? Ninguém brecou ele de jogar Ninguém brecou o facada de jogar Eu carentei com ele na cal Sendo que antes de eu carentar com ele na cal Um dia antes Eu tinha ido no whatsapp dele Mandei mensagem pra ele Expliquei o motivo Que ele não ia jogar no domingo Porque a gente tava atrás de line fixa Tava atrás de players, tá ligado? Pra testar Mano, se o facada fala pra gente Assim, qual é, mano? Eu quero voltar a jogar Mano, dá pra jogar Seis pessoas suave, tá ligado? Dá pra deixar o Rafinha assim Eu acho que tem, mano Tem, tem Se um dia ele decidir Qual é, mano? Vamos gerar o knockout Vamos trocar a ideia E ter alinhado Os bagulhos Mano, ele vai voltar a jogar Eu acho que é até bom Ter seis players no online Por quê? Viado Tipo, a gente não joga Com o nosso time fechado Já vai fazer, eu acho Papo de mais dois meses, mano Sempre tem um que não joga Tem dois que não joga E tem que botar pessoas No lugar, tá ligado? E tipo assim A gente decidiu a seguinte coisa Tipo, a gente foi reunião E os moleque Mano, quando duas pessoas Não quiserem jogar A gente não vai jogar o gold, tá ligado? Por quê? Mano, sempre a gente Tem uma pessoa que não quer jogar Ou tem duas A gente coloca um player novo No lugar O que acontece? Esse player novo vem Joga no nosso time Aprende tudo com a gente Sai do nosso time Vai pra outro A gente vai fazer um bagulho Na partida Esse mesmo player Que tava com a gente Faça o que a gente fazia Pro IGL E a gente sempre se fode, mano Sempre tem a pessoa Faz a mesma coisa Que a gente faz Então é o que a gente fez Mano, a gente mudou Nosso game por inteiro, viado Tá ligado? Se você ver Outra gente tava em outro drop A gente tava fazendo Outras plays, tá ligado? A gente tava tomando Mudamos nosso jogo por inteiro E a gente não vai mais Colocar ninguém no nosso time Nosso time vai ser fechado Vai ser nós cinco Não vai falar mais nada Pra ninguém, tá ligado? Vai ser eu Carioca Rafinha Bisnaga Trinda E o Loken Se caso um dia O Facada queira jogar Ele vai ser o único Que vai poder voltar Tá ligado? Tipo de resto Mas ninguém vai entrar E eu, ninguém Ninguém Exatamente ninguém Tá ligado? Todo mundo que entrou No nosso time Aprender alguma coisa Com a gente Faz igual E faz contra a gente E mata a gente No campo, viado Tá ligado? Sempre isso, mano Tá ligado? Então ninguém, viado A gente decidiu Que não vai colocar Mais ninguém, tá ligado? Vai ser só a gente E fé, mano Tá ligado? Então tipo assim A gente mudou totalmente Nosso jogo A gente vai mudar Mais coisa Ontem eu fiquei Até oito horas da manhã Tipo eu fui dormir Oito horas da manhã Vendo play Vendo coisa nova Bagulho pra nós Se agressivar mais Pra ser mais agressivo Tá ligado? Então a gente tá mudando Os bagulho E tamo mudando Tá ligado, viado? Então tipo assim Na minha cabeça É importante ter seis players Porque Rafinha É um moleque muito novo Tá ligado, viado? Toma aí Rafinha é um moleque Muito novo, viado Rafinha ele é absurdo Tá ligado? Rafinha é um moleque Que tem muita coisa Pra aprender com a gente ainda Então tipo assim Pode ter game ali Pode ter campeonato Que mano Eu posso ficar de fora E ver o jogo por fora Pra mim evoluir Pro time evoluir Pode ter partida Que o Locking Fique de fora Pra ele aprender Com outra pessoa Tá ligado? E assim vai Tá ligado, mano? Tipo é importante Ter seis pessoas no time Por quê? Porque sempre um Não quer jogar E sempre um aprende Com o outro, mano Nunca é tarde Pra tu aprender, mano Nunca é tarde, viado Esse moleque é uma mula, mano O cara é burro, viado Tá ligado? Então tipo assim Estamos evoluindo no bagulho Eu mudei meu horário Vou começar a belai mais tarde Vou mudar meu horário da academia Vou ficar em live até umas quatro horas da manhã Depois vou pra academia cinco horas da manhã Tá ligado? Vou ficar até tarde Tipo assim Meu horário agora vai ser quatro horas Vou ficar até umas duas horas em live Vou fechar umas duas Vou ficar das duas às três todo dia Estudando o jogo Estudando o jogo Vou pra academia cinco Vou chegar umas sete Vou dormir cinco, seis horinhas por dia E vai ser isso, tá ligado? E vai ser isso, viado Mudei meu horário ontem Hoje já fui pra academia Sete horas da manhã Tá ligado? De fé, mano De fé, mano E é isso, tá ligado? Vai morrer e vou nada, mano Não, mas não é sobre isso, tá ligado? Não é sobre isso É outro bagulho, tá ligado? Não é isso Se jogou lá porque o Croce não pode jogar Porque ele também não jogaria Mano, o Carioca O Carioca chegou ontem na call E falou assim O Carioca falou Mano, por que ficar trabalhando pela BCB? Eu daria a minha vaga super suave Pra ele jogar no meu lugar, tá ligado? Só que, mano Ele não procurou ir atrás Ele não procurou, tá ligado, viado? Ele simplesmente quis jogar E eu já falei mil vezes Ele não foi brecado pelo Gago, mano Ele não foi brecado com ninguém Foi a decisão que ele tomou De parar o competitivo A gente tá atrás de uma line fixa, tá ligado? Pessoas fixas no nosso time E o motivo de jogar semana passada Foi exatamente isso, mano Porque a gente queria testar outros players Eu cheguei pra você no seu privado E falei, mano O motivo que você não jogou O motivo que você não vai jogar É porque você Exatamente Pra você se decidir Porque você falou Que você ia parar com o 5M Você falou que ia parar com o 5M Ia parar com o GTA pra gente Você falou isso Na nossa cabeça Você falou, mano Pode colocar outro Mas não te brecou Ele não te brecou Ele não te brecou Eu falei zoando com você na cal Tá ligado? Ele não te brecou Aconteceu o seguinte, mano O que aconteceu? Você falou no grupo assim Mano, vou parar com o GTA Vou virar a chave Vou focar no IRL Pode colocar alguém no meu lugar Tá ligado? Nisso Suave Suave Aí eu perguntei no grupo Quem é quem? Rafinha ou Gordinho? Até você falou O Gordinho, tá ligado? Eu perguntei lá Preferem quem? O Rafinha ou o Gordinho? Tá ligado? Nisso você mesmo falou O Gordinho Só que aí eu fui em reunião Com o Gago Off Com os moleque E a gente decidiu o Rafinha Tá ligado? A gente decidiu o Rafinha Por quê? Porque você sabe Os defeitos do Gordinho Tá ligado? Nisso suave Nisso suave A gente testou o Rafinha A gente testou o Rafinha Pra não sei o que Quando foi sábado Foi o que eu falei Quando foi que pegou Sábado passado Eu briguei O Trinda não queria jogar O Trinda não queria jogar E eu briguei com o Bisnaga Eu e o Bisnaga Brigam todo dia Viada Não existe um dia Que o Bisnaga E eu não briga A gente briga todo dia Tá ligado? E nisso Quando foi sábado Eu e ele brigou E ele tava com o cozinho doce dele E falou Mano, não vou jogar Não vou jogar Nisso decidiu não jogar Aí eu pensei Cara, ele vai jogar Eu, Facão Locking Rafinha Quem que eu vou colocar? Aí eu pensei Já sei Vou aproveitar E vou testar o Gordinho Nisso eu chamei o Gordinho O Gordinho entrou na hora na Cal Só que nisso Depois de duas horas Que a gente tava jogando O Locking foi dormir Porque ele tava virado Tá ligado? E nisso Você tava jogando com a 7L Completando pra 7L E você entrou na nossa Cal E você viu que a gente tava jogando em 4 É o que eu lotei pra você E fala Cara, você quer jogar com a gente? Você falou Eu jogo suave E você falou Suave Eu jogo com vocês Tá ligado? E eu tava feliz Por jogar contigo Porque eu gosto de tudo Sabe disso, viado? Início suave A gente chegou Pronto Pá suave Quando foi a noite Quando foi a noite O que é que pega? Quando chegou a noite Viado Eu fui conversar com os moleques Tá ligado? Cheguei pros moleques Fui conversar com os moleques Os moleques falaram assim Mano É... Caramba, vocês são doentes, viado Nisso Os moleques falaram assim Mano É melhor Eu comecei mais com o Gago Tá ligado? Os moleques falaram assim Mano É melhor a gente testar o gordinho Pra montar a nossa line fixa Tá ligado? Não sei o que Não sei o que Não sei o que Isso suave, mano Eu tô gripado, mano Isso suave Eu cheguei pra você Eu cheguei pra você No seu privado Eu falei Facada É... A gente tá atrás da line fixa Não sei o que Não sei o que Vamos testar o gordinho Porque você não quer mais jogar Nisso você falou Ah, mas eu joguei o dia inteiro Eu falei Ah, mas o gordinho também Jogou o dia inteiro E o loquim é fixo na line Você sabe Só que ele tava virado Ele foi dormir E nisso Eu testei o gordinho O Rafinha E o... E o facão Tava testando os três E manteve eu e o loquim no time Tá ligado? Porque eu tava testando o play no Pra gente manter nossa line fixa Nisso quando foi no outro dia Tava a gente tudo na cal Tava eu, você, o facão Outros moleque tudo E o facão achou que você ia jogar E eu falei Que você não ia mais E eu comecei a carentar contigo Eu falei Você foi brecado Você foi brecado Você foi falando Ah, mas quem me brecou? Eu fiquei carentando Você foi brecado Sendo que você não foi brecado Foi uma decisão sua De parar com o 5M De parar com o competitivo E a gente tá em uma fase de adaptação Tem que testar pessoas novas Nosso time Pra ver quem vai se encaixar melhor Tá ligado? E foi isso E quando deu essa semana Do nada Você tava jogando pela BCB Sendo que você não comunicou nada Pra ninguém E você falou que ninguém Pula na sua bala Sendo que o Locken Como eu falei Nem o Locken sabia Locken foi um moleque Que desde o dia que te conheceu Foi o cara que mais Pula na sua bala E você sabe disso Tá ligado? E você sabe disso E nem pra ele você comunicou Tá ligado? Vai tomar no cu Timago Filho da puta Eu não vou calcar com ninguém Aqui não Se ele quiser uma caô Ele chama a gente tudo Chama o Gago Chama eu Chama os moleques A gente vai caô E resolve Tá ligado? Eu já falei É importante ter 6 pessoas Na line Só que você chegou na sua line E você falou nada com nada Foi o que eu falei Para os moleques Ontem na caô Você é impossível Você faz os bagulhos Sem pensar Tá ligado? Você não para Caralho É isso que eu quero Eu vou parar de ver Não Você é impossível Você só pega e faz Seus bagulhos Você é louco Do dia para a noite Você surta Tá ligado? E é isso mano Tem mais o que falar Não Já falei Ao meu lado Para ver se para Com esse hate De filho da puta Eu não mando Em time da grota Quem manda no time Não Dago quem manda E sim Ele pergunta Nossa opinião Tá ligado? E é isso E é isso Agora sobre o rato Sobre o rato Que você está fazendo o rato Mano Esse moleque é doente A gente mudou Nosso dropper A gente mudou De dropper Tá ligado? A gente mudou De dropper A gente mudou De dropper Só que A gente Ninguém sabe Que nós mudamos De dropper Tá ligado? Ninguém sabe Mano Primeira queda Nós fez 30 pontos Segunda queda Nós fez 12 pontos Tá ligado? Terceira queda A gente foi rotar A gente foi rotar Na terceira queda Caralho Mano Caralho Eu já ouvi Mano Não é possível Eu já ouvi Mano